É competência do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, é um órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Guardem bem isso. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, isso aqui é função de órgão executivo, o CONTRAN é normativo. Então a alternativa A está fora. Julgar os recursos e infrações em primeira instância, o CONTRAN, ele até é um órgão julgador, mas em segunda instância e em alguns casos específicos, não é em primeira instância, a alternativa B está fora. Ronaldo, mas eu ouvi dizer que já haria quem julga? Sim, num primeiro momento, na primeira instância já haria. Mas há casos específicos, nós não vamos entrar no mérito aqui, porque a questão não aborda isso, então a gente vai estender demais a correção, em casos específicos, em segunda instância, que é a última instância administrativa, o CONTRAN também pode ser um órgão recursal. Ele pode julgar recursos. Registrar os dados condutores? Não, registrar dados é função de órgão executivo, está fora. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Sim, essa é a resposta. O CONTRAN é um órgão normativo, consultivo e coordenador, então ele coordena. Alternativa D é a resposta.